E aí, meus amigos, bom ou não? Vamos aqui hoje de mais um resumão da semana. Ah, gente, eu adoro resumões. Pronto, falei. Vamos parte a parte comentando fofoca por fofoca, ops, notícia por notícia e descobrir juntos que se você ler apenas a manchete, você caiu na pegadinha do malandro. Vamos falar de PSL, de Trump, de Felipe Neto, acredite. E do Inhonho, barra Botafogo, barra Rodrigo Maia. Vem cá, amiguinho, vou limpar o seu óculos para você enxergar melhor. Vamos começar aqui falando de PSL, porque é muito importante você entender o que está pegando. Por que o Bolsonaro entrou no PSL? Porque segundo a nossa maravilhosa, fantástica Constituição, você precisa estar filiado a algum partido para se candidatar a algum cargo público. Então, parece que o combinado era que JB ia ficar no comando do PSL até as eleições acabarem e que quando a eleição acabasse, o Luciano Bivar ia tomar posse novamente. Bom, meu amigo, mas o que que pega? O que que pega é que todo mundo que tem dois olhos, assim, que tem um olho só, já está vendo a confusão que está o PSL. Partido Eleitoral é um ótimo negócio, meu amiguinho. Nossa, um ótimo negócio. Rende uma bufunfa danada. Sabendo disso, a gente consegue entender por que parte do PSL votou a favor do fundão eleitoral. Bolsonaro não controla o PSL, por mais que, vou colocar aqui, 95% das pessoas que se elegeram pelo PSL foi porque surfaram na onda, Bolsonaro. Não seja hipócrita, amiguinho, que diz o contrário. PSL só é o partido que é hoje por causa do homem. Pois bem, vendo aí algumas cagadas do PSL que despertou a fúria de alguns youtubers na conta de quem que essas cagadas caem? Ah, menino, dele mesmo, do JB. Óbvio, óbvio. Por mais que Bolsonaro não controle o partido, ele é a cara do partido. Vendo que o negócio estava descambando e que era a face de JB que estava a prêmio, ele resolveu se rebelar. Aqui, não. Aqui, aqui nesse ombro, não. Mas, Luciano Bivac, né, bobo nem nada, que sabe que a lojinha está rendendo uma bufunfa boa, não quer de jeito nenhum abrir mão desse controle. Porque, afinal de contas, o mundo é dos espertos. Ou era, né, até a Lava Jato aparecer, pegar a bola, levar embora, ainda colocar o pessoal que está brincando em, ó, em cana. JB sentindo o cheirinho de... Isso pode feder. Está tomando suas providências. Afinal de contas, votar a favor do fundão eleitoral não foi proposta do JB. Muito pelo contrário. Ele é contra. Mas, teve deputado do PSL que foi lá e falou, quero. É isso aí. Quero. A sociedade ficou furiosa e caiu na conta do JB. Agora, me conta aqui, meu amiguinho. Ele querer sair fora disso aí, está errado? Ele querer controlar algo que expõe a cara dele no meio da berlinda, está errado? Está não, JB. E o que esse povo do PSL tem que entender é que, por mais que eles não aceitem, eles só estão lá por sua causa, se você sair do PSL, o PSL vai ser apenas mais um partido. E, de partido, meu amigo, o Brasil já está cheio. Mas, eu achei aí uma boa oportunidade para a gente separar os meninos dos homens. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Ah, Bivá, deixa eu te dar um conselho rapidão aqui. Se você for para a queda de braço com o homem, você vai perder, tá? Só para te avisar, assim, caso ninguém tenha te falado. Entendeu tudinho essa questão do PSL? Tá ok? Tá ok. Bora falar de Trump. Ai, meu Deus. O Trump nos enganou. Vixe Maria, misericórdia, caímos no conto do gringo. Maldito seja, maldito. Guga Chakra ficou com o dedinho nervoso, meu amigo. E, antes de entender o que é que estava acontecendo, já correu lá para o Twitter. Porque o importante é criticar. Ah, ops, não, desculpa, noticiar. E postou o seguinte. Governo Trump voltou atrás e não apoiará mais o ingresso do Brasil na OCDE. Essa havia sido, supostamente, a maior conquista de Bolsonaro em visita aos Estados Unidos. Nú. Ele disse que o Trump voltou atrás. Você tem noção do tanto que eles são próximos e íntimos, né? Provavelmente, eles trocam receita de brigadeiro no WhatsApp. Mas, calma, eu não vou ser injusta com o Guga, não. Pobre, coitado. A mídia inteira noticiou isso. É o fim! Acabou o sonho americano no país tropical do carnaval. Até que o próprio Donald Trump vai lá no Twitter e, em menos de um minuto, espanca o bumbum da nossa mídia com vara de marmelo. Veja aí o que ele disse. A declaração conjunta, divulgada com o presidente Bolsonaro em março, deixa absolutamente claro que apoia o Brasil no início do processo de adesão plena à OCDE. Os Estados Unidos defendem essa afirmação e defendem a roupa Jair Bolsonaro. Esse artigo é fake news. Aí, ele colocou o artigo para desmentir e ainda marcou a arroba do JB. Foi tipo assim, olha, men, dá uma olhada aqui, todos mentindo eles a nível mundial. Vamos sambar na cara das inimigas. Adoro, adoro, adoro. Como consequência disso, tivemos vários pseudo-jornalistas apagando posts. Que coisa feia. Que tristeza, mídia. Que vergonha. Não, pera. É exatamente esse tipo de coisa que eu espero que a nossa mídia faça. Porque é muito bom quando vocês são desmascarados e caem de cara no chão, quebrando o dente da frente. Não dá para esconder. Nem mesmo apagando posts. O que aconteceu, para quem ainda não entendeu, é que a Argentina e a Romênia, um ano antes do Brasil ir lá e falar, ah, quero entrar na OCDE, já tinham pedido, já tinham chegado lá e falado, poxa vida, olha para nós. Se eu queria furar a fila, claro, meu amigo, com certeza absoluta. Mas a gente tem que entender que não estamos falando da fila do cinema. Então, calma, amiguinhos. Calma que vai rolar para o desespero do pessoal da esquerda que estava fazendo a festa no Twitter ontem. Sim, espia isso. O pessoal da esquerda ontem estava fulminante no Twitter, pulando de alegria porque o Brasil não entraria na OCDE. E essa entrada do Brasil causaria um crescimento estrondoso que seria sentido por mim e por você. O problema é que eles são muito óbvios, mas óbvios no nível... Se você, meu amigo, parar de ser pobre, parar de ser miserável, eles não vão voltar. O pessoal da esquerda te mantém preso enquanto você precisa do Estado para comer. Acontece que quando você estiver livre economicamente do Estado, por que você vai votar em quem te rouba? Vou repetir aqui, meu amigo. Para a esquerda, você precisa continuar sendo pobre. Sai dessa bolha, meu amigo. Solta suas amarras. Conseguiu entender essa questão aí, Donald Trump? Entendeu tudinho? Então, chega de falar sério porque nós vamos falar de Felipe Neto. E não tem como falar sério falando dele. Só rindo, meu amigo. E às vezes nem é de algo engraçado. Felipe Neto tem verdadeira ojeriza por fake news. E ele deixa isso muito claro em seus posts no Twitter e em seus vídeos. Isso às 11h59, porque meia-noite... Há 270 dias no governo, Bolsonaro não cumpriu nem 20% das metas criadas para os primeiros 100 dias. Tem que aplaudir tamanha incompetência. E aí embaixo ele coloca uma notícia do maravilhoso UOL. A manchete do post dele era o seguinte... Após nove meses de governo, Bolsonaro não cumpriu 20% das metas para 100 dias. Cara, vamos ser honestos aqui rapidinho. Você lendo essa manchete e apenas a manchete, você vai entender o que o Felipe Neto entendeu. Que o Bolsonaro não cumpriu nem 20% das metas. Porém, quando você lê a matéria, não a manchete, a matéria, você descobre que na verdade ele cumpriu 80% e não cumpriu ainda 20%. No corpo da matéria, tá dizendo lá que das 35 metas, faltam 7 a ser cumpridas. Obviamente, a manchete dessa matéria queria levar você ao mesmo entendimento que teve o Felipe Neto. Esses filhos de uma senhora boa mãe que deu o seu melhor para criar seus filhos. Mas o que descobrimos aqui é que o Felipe Neto propaga as tais fake news que ele tanto repreende. E que além disso ele é apenas um leitor de manchete. Ê Brasil! Ê Brasil! E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não se retratou sobre esse post. Ele literalmente fingiu demência, encarnou a egípcia e foi. Coisa feia, hein? Entendido? Foi legal não, tá? Foi feio, foi feio. Para finalizar, temos aqui o Botafogo. Não, pera! O Nhonho. Não, pera! Gente, não sei o que está acontecendo comigo hoje. O Rodrigo Maia. Estou falando do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está articulando na surdina, meu amigo, a volta do imposto sindical. O nota 8 que o Kim Catacoquinho Guirideu, lembra, né? Ele deu nota 8 para o Nhonho. Maia, desculpa. Querem que os sindicalistas continuem ganhando de forma obrigatória o seu dinheirinho suado. Eu estou me perguntando aqui, será que isso é legal? Porque em moral a gente sabe que é, né? Porque eles acabaram de votar esse trem e esse imposto acabou de ser extinguido. Eles vão votar com o nome disfarçado dentro de uma PEC? Pode isso, Arnaldo? Sabe quem está lá coladinho com o Botafogo? Maia? Paulinho, dá força. Entendeu tudo, né? Ó, entendeu, né? Tudo um projeto de poder, meus amigos. Tudo. Porque, afinal de contas, dinheiro é poder. Estejamos todos sempre vigilantes. E é por isso, é muito importante, meu amigo, que você não esteja cansado. Não fala isso pra mim. Não fala. Eu sei que você está desanimado. Eu sei que as coisas não estão andando do jeito que a gente gostaria. Mas do momento que você entregar, que você desistir, acabou. A gente perdeu e eles ganharam. Cada vez que vocês falam pra mim que estão cansados, que estão desanimados, é uma luzinha de esperança que se apaga dentro do meu coração. Não façam isso comigo. Não façam isso com o Brasil. A gente precisa de vocês. E é por isso que, mais do que nunca, ganhe força, arrume forças, respire fundo, meu amigo. A gente precisa ir pra rua. Não tem outro jeito. Infelizmente, queria que tivesse. Mas não tem. Dentro da democracia, não tem. Mas se vocês não quiserem mais democracia, é só vocês avisarem que aí a gente olha outra coisa. Mas a gente já lutou muito por essa democracia pra gente poder abandonar ela agora. Então, força na peruca, meu amigo. E me conta aqui nesses comentários se você já estava sabendo dessas fofocas. Não é fofoca, é notícia. É notícia. O que rolou ao longo dessa semana toda? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixe seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijo, galera. Fui! E depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.